Fala galera, nesse vídeo vamos mostrar pra vocês a reunião que rola aqui na Universidade de Sorocaba onde reúne vários professores, coordenadores dos cursos, no qual cada um fala sobre o que rolou no semestre passado as expectativas para o próximo, fala sobre o curso, projetos, ideias e tudo que pode agregar na Uniso A nossa primeira Uniso Summit tem necessariamente o objetivo de fazer com que mais pessoas, além de coordenadores e da reitoria entendam mais profundamente a complexidade da Universidade de Sorocaba E a partir desse entendimento, a gente imagina, nós temos convicção de que vai haver uma maior aproximação das questões de resolução de problemas, de melhorias que os cursos naturalmente precisam para que a gente tenha uma universidade muito mais forte Então é a partir de conhecimento, de interação entre as pessoas que a gente pretende chegar às melhores soluções na universidade de forma colaborativa Eu gosto disso e vou te assistir é eu é eu 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 eu